Luan Santana rebate críticos, afinal é sertanejo ou não, gira a vinheta pra entender Ele respondeu minha filha, vambora, vou dar minha opinião A outra é bonita, nossa eu puxei a câmera e trouxe A outra é bonita, bom eu sou o Miller Bento e eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil É o Gil do Bigô Até estourou o áudio Tá bom, parei Bom, a gente vai deixar o dedo no like e vamos atingir, põe aí 3 mil likes neste vídeo Porque o like é muito importante pra nós do canal TV, meu sertanejo É grátis É só você clicar, por favor E se você quiser ajudar a gente, deixa o like aí Porque isso faz com que o nosso conteúdo chegue em pessoas que não conhecem o nosso trabalho E se inscrevam no canal também que não custa, mas aqui é tudo free A gente não pede selo, a gente só quer que você faça um pouquinho assim pra nos ajudar E gente, vamos falar hoje sobre Luan Santana Trazer aqui um assunto polêmico, que já é polêmico no mundo sertanejo É assunto até já queimado já, né? Ninguém aguenta mais falar se Luan Santana é ou não é sertanejo, não é mesmo ele? Exatamente E é legal você já comentar aí abaixo se o Luan Santana é sertanejo ou não é Ele acabou rebatendo os críticos que dizem que ele não é sertanejo De uma forma um pouco ali pesada Mas já vou deixar a minha opinião aqui de primeira mão Eu concordo com o Luan Santana e ele não mentiu com o que ele disse É isso aí gente, ele participou do podcast Flow, que foi uma entrevista exclusiva, né? Super diferenciada, descontraída Ele tirou um pouco as amarras da língua, deixou um pouco fluir mais as ideias Que era o que o Luan precisava mostrar um pouco mais Eu acho que ele ainda é um pouco, vai, entre aspas, robótico nos posicionamentos dele Então isso foi bem importante pra trazer um pouco de Luan humano, né? Mas é normal isso aí, cara Só tem entrevista hoje em dia com os artistas Não tem aquele papo de resenha, de deixar o cara à vontade É sempre aquele pergunta e resposta É sempre falar sobre a história do cara Então a gente vê o Luan muito solto nesse podcast de bebendo, falando palavrão Enfim O assunto tava muito bom até que chegou a pergunta Se ele considerava o estilo de música dele sertanejo Exatamente E aí ele falou isso daqui, confere aí Hoje em dia a música sertaneja é como a gente tava falando Ela é uma música pop, ela fala de amor, ela fala de casos que o funk fala Ela fala de casos que o pagode fala, que o pop fala Aí você vai falar, ah não, mas o arranjo, o arranjo, a produção musical Hoje a gente vê músicas que são bachatas, explodidas E se enquadram em música sertaneja Bachata é o ritmo dominicano, república dominicana Hoje a gente vê, sei lá, a Sorria, por exemplo Ela tem uma pegada do reggaeton latino Mas ela é uma música que foi feita por um cara que tem essência sertaneja Fui eu A melodia dela é sertaneja Você transformar ela num batidão Uma vaneira e meter uma sanfona Cara, é uma música sertaneja Normal Então é muito difícil hoje A gente enquadrar em categorias O que é sertanejo e o que não é Cara, eu sou um cara de Campo Grande Sou do Mato Grosso do Sul A música que você perguntar pra mim Da história da música sertaneja Hoje eu vou saber cantar pra você Vou saber e eu aposto que muitos artistas Estourados hoje da música sertaneja Se eu for perguntar pro cara O cara não conhece músicas da história da música sertaneja Que trouxeram a gente onde a gente tá hoje Os caras não vão saber Então eu sou um cara sertanejo até o talo Demais Eu nasci sertanejo, eu vou morrer sertanejo Minha essência Eu gosto de fazenda, eu gosto de pescar Eu piso no chão de... Ah, eu gostei de uma nuância aqui Que um pop tá fazendo Eu vou pôr aqui na minha música E foda-se Foda-se E foi assim desde o começo Meteoro, ela é um pop rock, cara Você vai ver É um... É um... É um BPM Um ritmo do pop rock Assim Isso talvez seja o sertanejo Transcendendo pra modernidade, né? Exatamente E você me pergunta Por que que o sertanejo é tão forte Até os dias de hoje? Porque ele sempre evoluiu, cara Ele nunca caiu no tradicionalismo besta Que alguns estilos caíram No puritanismo da coisa Ah, não, não Isso não é Então não vamos gravar Ah, não vou trazer esse cara de outro estilo aqui não Porque eu sou... Eu visto a minha camisa do meu estilo Cara, só tem a se fuder Só tem a se fuder Abre o ouvido um conselho que eu dou Pra esses caras que ficam falando Ah, não é sertanejo O sertanejo é bom os modão Vai escutar os modão então, cara Grava um modão pra ver se explode hoje Não explode Mas tem um monte aí Dá pra você ouvir, pô É, pô É, pô Já tem Então escuta lá, né Do... Lá de trás São anos de modões e modões sendo lançados Cara, se depender de mim, cara Foi assim com a... Na primeira música que eu fiz sucesso Que foi a Meteora E vai continuar sendo Cada música que eu lançar Vocês não vão saber o que vai vir Tu já pensou Vai vir sempre um trem Um trem novo Um trem de inovação Porque essa é a minha filosofia de vida Eu quero fazer história Eu acho que é isso Quero marcar o nome na história, cara E aí, turma O que vocês acham? Pra mim, o Lula Santana não mentiu É, pra mim, eu acho que Se ele se considera sertanejo, gente Não é a gente que vai determinar O que o homem faz Porque olha o tanto de tempo Que ele tem de carreira A proporção Ele muito provavelmente sabe Mais sertanejo Do que muitos cantores sertanejos Que tem por aí, né E eu acho que ele já tá numa posição De explorar mais As identidades musicais Que ele tem oportunidade De produzir É, hoje ele não precisa Mais ficar amarrado Na essência do sertanejo E ele até faz um questionamento O que é sertanejo hoje? Todo mundo tá usando fivela Botina, chapéu E cantando Falando sobre o campo Sobre a vida no campo Todo mundo tá fazendo isso? Ou todo mundo tá usando A mesma temática do funk Que é a mesma temática do forró A mesma temática do pagode Então ele retrucou De uma maneira tipo Não sou só eu Que tô fugindo um pouco Da regra Muita gente tá Exatamente Só que aí vai Das suas preferências Turma O que o Luan Santana Tá fazendo Não tem nada de errado Turma Mas vai da sua preferência Do seu respeito também Do trabalho do artista Exatamente Porque assim Eu prefiro a sonoridade Atual do Gustavo Lima Mas a gente tem que respeitar também A sonoridade que o Luan Santana Quer entregar Não é verdade? Cada um constrói a história Da sua maneira Não é verdade? É isso aí gente Na nossa opinião Luan Santana É o que ele diz Que é A gente não vai mais trazer Essa pauta aqui no canal E dizer que ele não é sertanejo Isso claro Vocês tem toda a liberdade Pra dizer aí nos comentários Vocês que mandam Mas é legal trazer um pouco Esse posicionamento dele Já que ele já se calou tanto Pra tantas críticas Exatamente Acho que a gente já chegou A falar sobre isso E a gente sentiu Menos sertanejo Mais pop Mas a nossa cabeça Vai mudando E a gente vê Que o sertanejo hoje Ele é um estilo pop Querendo ou não Que mistura vários segmentos De rock A pagode A funk A forró Então a gente tem que mudar Às vezes a nossa cabeça E também tentar Reorganizar Assim Vou pontuar por último Gente Que pop Significa Popular Então quanto mais pop O sertanejo for Mais popular ele fica Por mais tempo Perdura aí Nos pontos altos Das plataformas Das rádios E tudo mais Então é isso turma Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tchau Obrigado Apertando o botãozinho vermelho Vamos Tamo junto Eu prefiro o Gustavo Mas Eu concordo com o seu posicionamento É só finalizar o vídeo Amor Bora Tchau Valeu Tchau